Pela primeira vez em Caruaru, o Grupo F100 promove a Agrestex, tecnologia, serviços e informação para os confeccionistas de todo o Agreste Pernambucano. Abrindo o calendário de 2013 das feiras organizadas pelo Grupo F100, há mais de 20 anos especializada na organização de feiras e eventos. A feira reúne mais de 100 expositores, entre empresas nacionais e internacionais, e apresenta o que há de mais moderno no segmento texto, atraindo também jornalistas de outros países. Uma primeira edição já marca que há movimento, que a gente está interessada, e me parece que de futuro, com o apoio de toda a prensa, que sempre creo que é fundamental para poder divulgar qualquer evento, creo que vai ter éxito, vai ter sucesso de futuro, a corto prazo, já por lo pronto na edição de 2014. O evento tem como objetivo promover o aprimoramento dos profissionais, reunindo tudo isso em um só lugar. São estudantes, técnicos, representantes e empresários do segmento texto. Esse ano a gente teve uma coisa fenomenal, nós somos o primeiro evento do segmento de moda no Brasil. Então, mais as informações, elas estão chegando hoje primeiro em Caruaru, coisa que a gente ia buscar depois. Isso é importantíssimo. Então, todo esse trabalho que está sendo feito, essa mostra de tecnologia, de equipamento de última geração, chegando ao nosso polo. A gente já está se preparando para a décima sexta rodada de negócio. Todas essas informações aqui, elas já vão transbordar nas coleções de alto verão, primavera e alto verão. Então, a importância do transbordo de informação que nós temos para todo o polo, porque quando essas feiras acontecem fora do polo, as pessoas, poucos empresários vão daqui para outros estados. Mas ela acontecendo dentro de Caruaru e região, a gente tem oportunidade que o pequeno, aquele que não chegou a um estágio de investimento de alta tecnologia, ele comece a ver e comece a vislumbrar um futuro sobre isso. Neste estande, por exemplo, que não vende equipamentos têxtil, mas tecido e aviamento, e é da região, o expositor fala da importância de participar. E a nossa expectativa, e pelo que a gente já está anotando, a gente já consegue perceber isso, ter essa percepção, de novos negócios, com novos mercados, novos clientes, no Brasil inteiro. Com o sucesso dessa primeira edição, o diretor da F100 já anuncia a edição 2014. Nós estamos largando uma semente, e essa sementinha vai ser germinada, e nós temos certeza que a edição de 2014 vai ser ainda maior, vai ter um marco para toda a região do Nordeste, porque sabemos que a realização dessas feiras técnicas, dos locais, o próprio polo aqui de Caruaru, que fez esse novo pavilhão, fez todo ele em condições de fazer uma bela doma-feira, isso para nós é importante, porque é uma grande ferramenta. TV Criativa.com